Copa do Mundo. Com a ideia de aproximar o cidadão das ações que estão sendo realizadas para o Mundial, a Secretaria-Geral da Presidência promove encontros nas cidades que terão jogos da Copa. Hoje foi a vez de Natal no Rio Grande do Norte e Fortaleza, no Ceará. Durante o encontro, as dúvidas sobre a Copa do Mundo são respondidas pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho. Também é distribuída uma cartilha com dados sobre os investimentos em áreas como segurança, mobilidade urbana e aeroportos. O governo tem promovido encontros em cada uma das 12 cidades-sede do Mundial. Já foram realizadas reuniões em cinco delas.